O que é a Bíblia? 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 Aí gente, eles não conseguiam entrar mesmo assim, tava cheio de gente, não conseguiam entrar naquela casa Aí eles pegaram e falaram assim, peraí, vamos descer o pará, a gente tá muito pesado Aí eles desceram o pará, e falaram assim, paralítico, o negócio é o seguinte, fica aí, nós vamos ali rápido e a gente volta Vai colocar no novo louco? Eu sou paralítico, cara, não consegui, ah não, foi mal, desculpa Ai Jesus, passei, você toca no outro vídeo, tiveram que acontece de novo, já aconteceu lá dentro Que milagre, aconteceu, mas fica aí gente, bom, aí gente, os quatro homens tentaram entrar naquela casa, mas não conseguiram A porta era muito estreita, mas aí gente, um daqueles homens, achou uma janelinha naquela casa, aí chegou e falou assim Jesus, vai Jesus aqui, aqui, Jesus, Jesus, vai Jesus Ô velho, deixa eu te ensino lá, me chamar, a gente pegava fora, hein? Aí gente, não conseguiram entrar, mas aí gente, ele viu, da janela, ele viu o... Telhado Da janela, ele viu o... Telhado De novo, da janela, ele viu o... Telhado Aí ele imaginou, telhado, janela Telhado Aí ele imaginou, ah, tive uma ideia, galera, comi, bora, bora, bora comigo, quem foi? Tive uma ideia, tá dominado, cara Bora, bora, bora comigo Aí quem foi? Foi embora comigo, cara, vambora, tive uma ideia Chegou lá, paralítico O negócio é o seguinte, você tem uma notícia boa e uma notícia boa, você consegue a primeira Ele falou assim, eu quero a boca Véio, tem jeito de entrar, ó, paralítico Véio Aí gente Aí gente, ele falou assim, qual que é ruim? Véio, é pelo telhado Vou machucar muito alto Cala a boca, paralítico Cala a boca, pai, eu vou chutar sua queda Aposto que você tá me sentindo lá, tá vendo? Vou botar cocão Mas não, gente, peraí, mas o telhado é muito alto pra machucar, gente, então Cala a boca, pai Gente, cala a boca Ó, cocão, você sente Aí gente, como é que nós vamos subir? Paralítico, é facinho Nós vamos numa escratinha E pelas escratinhas, nós vamos subir até o... Telhado Ó, gente Aí você diz, gente Onde é que fazer o boca aí, gente? É alto demais, mas Cala a boca, seu farral Pede pra sair, pede pra sair Pede Aí colocaram a escratinha, gente Aí eles começaram a subir o telhado Aí eles foram subindo Primeiro degrau, segundo degrau A galera, o povão, nunca viu eles subindo E quando eles iam subir, o pessoal falou assim Ninguém sobe Ninguém sobe Aí, gente Chegava em cima do telhado E lá em cima do telhado Foi uma frestazinha Um buraquinho que tira o telhado Aí chegou o Flaminhista e falou assim Aí o peixe, o homem tá na mira, traz aí Foi mal, foi se doar um pouco Aí, gente Pensou lá Tiraram a primeira telha Tiraram a segunda telha Tiraram a terceira telha Tiraram a quarta E aí Aí, gente Ó o paralítico, gente Eu nunca ia achar Cala a boca, cara Cala a boca Aí ele falou assim Tá bom Aí gente, ficou lá Amarrar Como é que eu vou descer? Amarrar na maca Aí começava a descer o paralítico Em Ele com o agar É Gente, quando eles chegaram lá embaixo Jesus vendo aqueles homens nascendo no telhado Parabéns de um descendo Jesus vendo a fé que aqueles homens tinham Em que ele disse Jesus olhou a fé deles E Jesus começou Jesus veio assim Por causa da fé de vocês Você, Sakurado Levanta e vaza, maluco O paralítico levantou E sai Opa, tem muito tempo que não a gente Aí ele foi embora pra casa Andando, gente E cura Aqui termina a nossa história É só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.